Olá pessoal Hello everyone Remember this next presentation Will be in Portuguese Olá pessoal Obrigado a todo mundo Pela participação Obrigado quem já está conectado Se tiver alguma dificuldade no som assim por favor vocês dão um toque Eu estou aqui com o Léo Léo Borlotti que já é figurinha carimbada aqui da da comunidade O Léo ele é entusiasta do Malte que já trabalha com automação de marketing, dando treinamentos e criando projetos personalizados para negócios que desejam aplicar soluções open source em seu marketing Bem bacana Agora vamos Olá pessoal Sejam bem vindos a mais uma palestra aqui na Maltecom Eu sou o Léo Borlotti diretor do Brasil e vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre um projeto que nós executamos para tornar as tarefas Chrome principalmente as tarefas relacionadas ao envio de e-mail mais dinâmicas e mais inteligentes isso fez com que o nosso servidor economizasse bastante em processamento além disso fez com que as mensagens fossem enviadas de forma mais rápida e com um pouco mais de velocidade no limite de envio porque o Maltecom às vezes dependendo da configuração que você faz ele tem um certo arrasto ali mesmo que você tenha banda para poder disparar uma certa quantidade de e-mail o número de threads do web server acaba segurando um pouco esse envio então a gente criou um projeto que multiplicava essas threads de alguma maneira utilizando containers e tal e fazer com que os envios ficassem mais rápidos eu vou falar com vocês sobre isso hoje só que antes de eu começar deixa eu fazer um breve apresentação um breve agradecimento também que eu acho que vai fazer sentido nessa palestra que eu vou dar hoje é o agradecimento que eu quero dar em primeiro lugar ao pessoal da PowerTik que é parceiro nosso aqui que através da imagem docker que eles desenvolveram principalmente a pública é que a gente conseguiu ter um certo aparato para poder promover esse projeto que a gente fez então a gente baseou esse projeto na imagem docker da PowerTik a imagem pública que eu acredito seja hoje uma das imagens mais sólidas para quem quer utilizar o Maltic como container se você não utiliza essa imagem eu sugiro você fazer um teste que você vai ver que ela é bem eficiente em segundo lugar eu gostaria de agradecer é também o Bruno Bruno Villela que foi o desenvolvedor que atuou comigo nesse projeto eu atuei como um administrador um gerente de projeto apontando o que deveria acontecer e tal e ele foi quem conseguiu aplicar as soluções para essas questões vamos começar agora então explicando qual é a situação que a gente estava enfrentando aqui a gente começou a aplicar o Maltic para alguns clientes no nosso servidor a gente tem um servidor dedicado são mais de um mas a maneira que a gente trabalha é um servidor dedicado com mais de um cliente atuando dentro dele a gente começa a popular esses servidores e começa a perceber que a quantidade de memória ela sempre é suficiente a quantidade de processador é sempre suficiente só que acontecia das aplicações ficarem lentas mesmo utilizando pouca memória aí a gente percebeu que o gargalo que a gente tinha por exemplo na hora de utilizar o Maltic com mais de um Maltic dentro do mesmo servidor era na taxa de load average ou seja aquele LA lá que a gente tem quando a gente vai medir a métrica o LA o que que é ele é a fila de processamento então não adianta você ter um processador muito poderoso se as threads do processador se os núcleos não são suficientes para pegar todas as tarefas que estão espalhadas né então isso acontecia uma série de lentidões que a gente enfrentava quando o usuário final lá o operador do Maltic estava manuseando a interface começamos a pesquisar e a gente descobriu que isso tinha a ver com a quantidade de tarefas que estavam sendo executadas ao mesmo tempo para a gente ter um envio de resposta imediata no Maltic dependendo da quantidade de e-mails que vai se disparar ao mesmo tempo uma cron uma cron não na verdade assim uma tarefa pode passar por cima da outra e às vezes acontece por exemplo de quando você coloca envio imediato de enviar e-mails duplicados nem todos os SMTPs por exemplo nesse servidor que eu estou falando tem vários clientes nem todos eles usam SMTP que comunica via API a maioria usa via SMTP porta 587 e por aí vai então você acaba tendo que lidar com várias velocidades de rate para receber esses e-mails aí acontecia que a gente tinha que usar e-mail de fila usando e-mail de fila para tornar o envio mais rápido a gente tinha que colocar uma cron com um espaço mais curto para poder gerar só que isso aí fazia com que imagina um servidor onde tenha 20 instalações do Maltic rodando ao mesmo tempo todas elas em produção o pessoal trabalhando mesmo e todas elas a cada 2, 3 minutos executando a tarefa cron e às vezes executando mais de uma ao mesmo tempo fazia o LA subir lá em cima e não era eficiente porque o que acontecia vou falar isso depois sobre o Swift Mailer mas quando você pôs em roda em vez de usar a cron oficial do Maltic que é aquela email send você roda a cron direto do serviço de envio que é o Swift Mailer você consegue rodar duas ou três tarefas ao mesmo tempo mais que duas a gente costuma colocar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo quando começava a enviar como estava na cron passava um tempo ele colocava outra tarefa aí passava um tempo e colocava mais uma tarefa em cima isso fazia com que o send rate lá que é a quantidade que o SMTP aceita receber por segundo por minuto isso subia muito ele cortava a conexão e ficava mais lento então era um outro problema que a gente estava percebendo que a gente tinha e acontecia também no caso por exemplo se a gente colocasse uma tarefa só da velocidade ser muito curta então a gente tinha três questões o envio não estava sendo imediato assim que a pessoa pedia para o Maltic enviar o e-mail o envio não estava sendo com vazão suficiente ou seja quando saia poucas atividades ou poucas tarefas quando rodava uma vez só com o e-mail send por exemplo ou em terceiro você tinha um encavalamento uma cron subindo em cima da outra e fazia com que o send rate subisse muito e o SMTP cortasse a conexão com a gente então a gente tinha essas três questões para resolver aí quando eu consegui diagnosticar esse problema o que eu fiz eu lancei essa questão lá no nosso grupo de usuários do Maltic e o Bruno Villela ele apareceu com uma ideia bem bacana porque assim a princípio eu queria criar pensei em criar um script um shell script mesmo para poder trabalhar isso aí só que ele deu a ideia de fazer um script em Python por quê? porque o Python a gente teria como fazer usar o socket do Docker para fazer leituras dentro do próprio container uma coisa importante desse projeto é o quê? você tem que usar container para ele funcionar porque o container vai te dar algumas características que você não vai encontrar talvez em outras aplicações a primeira delas é a similaridade que você vai encontrar se você usar mesmo a imagem na estrutura de pastas e de conteúdo dentro de cada aplicação que está rodando então você sabe exatamente o que está em cada uma delas porque você sabe qual é a imagem que está usando a segunda coisa é que você tem facilidade de ter canais via o socket que vão te trazer informações de forma mais simplificada sem ter que fazer muita muito crawling muita escavação para poder pegar o que você está precisando então o Docker ele acaba retornando isso e o que a gente faz basicamente a gente tem que olhar dentro da pasta spool quando você coloca para enviar em fila você consegue ele gera uma pasta spool e coloca os e-mails dentro da pasta spool antes de disparar então imagina assim você está lá você mandou gerar um e-mail no Malte que você mandou enviar ele passa aquela barrinha aquele processo todo ali é só de criar os arquivos dos e-mails e alimentar a pasta spool depois quando está na pasta spool quando executa a Chrome de envio de e-mail seja o e-mail send seja o Swift Maller você vai ele começa a pegar os arquivos que estão naquela pasta spool e entregar lá para o SMTP entendeu aí isso que é de fato o processo de entrega do Malte que para o SMTP realizar o envio entregar nas caixas de e-mail qual que é a questão em cima disso por exemplo quando você roda a Chrome do Malte que e-mail send ele tem uma macro ali dentro que são uma sequência de atividades que sequência seria essa não é exatamente essa mas ela funciona mais ou menos assim você executou a tarefa primeira tarefa que o Malte que faz é verificar se existe já alguma tarefa de envio de e-mail em execução ah não existe ele passa para a próxima verificar se existe e-mail se a configuração do Malte que está com o envio de mensagens em fila para ver se tem a pasta spool ah ok tem a pasta spool terceira atividade verificar se tem arquivo na pasta spool tendo o arquivo na pasta spool aí ele executa o comando para o SwiftMailer fazer essas execuções só que existe uma outra solução dentro do Malte que mesmo que em vez de você executar o Malte que e-mail send você executar direto o SwiftMailer e spool send que qual a diferença dos dois no Malte que e-mail send lembra que a primeira atividade dele é verificar se tem alguma tarefa em execução se já houver ele não executa novamente o restante das tarefas mas se você executar direto o SwiftMailer e spool send ele vai executar quantas vezes você chamar então por exemplo no Malte que e-mail send você executa uma vez você pode ver por exemplo quem acompanha ali a métrica quando está enviando e-mail você vê que a memória sobe 20% o processador sobe um pouquinho mais quando está disparando fica muito serviço ocioso muito recurso ocioso sem usar mesmo você tendo por quê? porque a limitação de uma tarefa dessas uma tarefa em execução ela vai ter um limite de thread você vai poder processar se você usa por exemplo o SwiftMailer spool send e roda ali uma, duas, três, quatro tarefas ao mesmo tempo ele vai executar com quatro vezes a velocidade a mesma questão porque ele não vai parar por causa da análise lá do Malte que e-mail send qual é o problema disso? três, quatro tarefas você talvez vá ultrapassar o limite de aceitação por exemplo quem tem conta no Amazon SS que tem aquela conta padrão de 14 e-mails por segundo se você roda duas tarefas você fica na média de 10 a 8 e-mails por segundo se eu roda três você vai para 16 e 17 então provavelmente a sua conexão vai ser quebrada aí vai matar todas as três threads você vai ter que esperar a Chrome rodar de novo para ela começar a enviar então se você coloca o SwiftMailer na Chrome acontece o quê? ele executa a primeira dois minutos depois o intervalo que você colocou ele vai executar uma segunda seis minutos depois ele vai executar uma terceira nessa terceira quando ela sobe ela quebra todas as outras porque o Amazon retorna lá no log e você vê você excedeu o seu limite de envio então você não vai conseguir enviar mais tá? então beleza a gente tinha esse problema a gente tinha que controlar então a quantidade de tarefas também que ia ser executada certo? então além de ter que ter mais tarefas a gente tinha que controlar mais tarefas também o limite da quantidade de tarefas tinha que ser controlado senão a gente ia estourar esse limite eu dou exemplo do Amazon do SS mas tem outros também cada um tem o seu próprio limite você vai ter que descobrir no SMTP que você usa qual é esse limite que ele vai ter de negociação tá? às vezes é um limite que bloqueia mas pode ser um limite que retarda quando você começa a mandar muito e-mail ele te coloca em segundo plano ali e tudo fica muito lento inclusive essa dica aí do Swift Mailer é graças ao Luiz da PowerTik lá que esclareceu isso muito bem ele nem percebeu o que estava fazendo mas ele deu a luz para a gente conseguir achar uma solução para esse projeto aí o que acontece? voltamos à história de como vamos desenvolver isso então o que a gente fez? a gente criou um esquema mais ou menos igual a esse que eu vou te mostrar aqui agora que é o seguinte a gente tinha lá um vamos chamar de bot vigiando escutando todas as pastas Spool porque a gente tinha uma lista de containers que ele deveria escutar e nessa pasta Spool ele deveria é ver assim ficar escutando se havia ou não algum arquivo na pasta Spool Spool Defool geralmente é a pasta Defool que tem lá se houvesse algum arquivo ali na pasta Spool a ação imediata dele era gerar uma task uma task que no caso é executar uma vez a tarefa o Swift Mailer Spool Send para aquele container então não vai executar para qualquer container para aquele container específico ele dá um docker exec lá dentro e aquele container vai receber uma tarefa passa 30 segundos ele vai contar quantos e-mails ainda restam dentro da pasta Spool contando quantos e-mails que ainda restam ele vai calcular o número do lote que a gente também tem nessa configuração o n lote lá que é o tamanho do lote que ele deve definir então ele pega por exemplo se o lote é 500 e você tem 3.000 e-mails para enviar ele deveria executar até 6 tarefas com aquela que está rodando ou seja 3.000 dividido por 500 dá 6 então é aquela que está rodando mais 5 no caso então ele executaria 6 tarefas só que se ele executar 6 tarefas como eu falei do Send Rate ele acabar extrapolando então o SMTP ia cortar a conexão o que a gente fez tem um limite ali de tarefas você pode mesmo que você tenha um número de lote aqui dividido pelo valor quantidade de e-mail de mais você tem o limite de tantas tarefas você pode executar para cada container inclusive a gente definiu cada container tendo uma separação diferente que aí às vezes um container que precisa de mais a gente deixa com mais um container que precisa de menos a gente consegue controlar fazendo isso que ele vai executar até as tarefas se a tarefa morrer no próximo ciclo ele analisa de novo quantos e-mails tem se tem precisa de mais tarefas ele vai jogar e vai executando assim no final se não tiver mais nenhum e-mail ele roda e mata todas as tarefas e continua fazendo esse ciclo todas as vezes entendeu então o esquema é esse aí é assim que funciona esse script eu vou mostrar para vocês agora como é que é que ele ele é em execução como é que acontece de fato então vamos olhar aqui agora na nossa máquina para a gente dar uma olhada nele a gente chamou ele de dynamic chrome é um nome que assim não representa muita coisa mas a gente achou bonito e a gente deixou colocar vamos dar uma listagem aqui ele contém esses poucos arquivos aqui mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é esse constantes aqui o que é que esse constantes faz é um csv que dá as instruções de como o script deve funcionar por exemplo tem aqui o container name ou seja ele vai procurar pelo nome então esse container aqui ele vai vai ser escutado se ele está aqui na lista se ele não está na lista ele não escuta então tem que estar aqui na lista a segunda segunda constante ali vai ser o send limit que é a quantidade de tarefas que ele pode subir para esse container no caso aqui são três o cs schedule quer dizer é o tempo que ele vai levar para fazer a leitura de novo ou seja aqui ele vai como eu falei primeira tarefa dele é o que viu algum arquivo lá dispara uma tarefa de envio de e-mail e aguarda um tempo esse tempo é o que para as coisas se desenrolar de repente é pouco e-mail você não precisa subir uma segunda tarefa então conta ali deu 30 segundos se tiver e-mail ainda ele sobe mais as tarefas de acordo com o limite aqui e o lote que tem aqui o lote limit que aqui no caso está 500 que é exatamente a quantidade o valor divisor que ele vai pegar o número total que tem lá e dividir por esse lote limit para saber quantas tarefas ele deveria estar subindo e no final aqui a gente tem o comando que vai ser executado no caso aqui como a gente está eu falei da imagem da PowerT que ele tem um atalho aqui no alias que se você executar maldick traços pull traços send ele já faz a tarefa cron completa de acordo com o caminho é bem mais simples por isso que eu elogio essa imagem e o Luiz está de parabéns no trabalho dele aqui embaixo o que eu coloquei esse maldick blind foi um efeito colateral que a gente teve o que acontece eu vou falar sobre ele depois vamos trabalhar aqui quando a gente começar a testar vocês vão entender como é que funciona esse maldick blind deixa eu fechar aqui eu vou executar aqui agora o arquivo só para a gente ver ele rodando então roda ali o python container .py ele vai executar no caso que eu estou executando manualmente mas ele vai no nohub nohub ele fica rodando em background eu coloco já uma cron lá no reboot da máquina que ele reiniciou a máquina e já está funcionando e o que ele faz ele lê esse csv aqui e joga para dentro da tarefa e começa a pesquisar está vendo o que ele está fazendo aqui ele está falando todas essas tarefas aqui são as tarefas que você me deu agora nesse momento só tem esse container aqui o maldick test laboralot com br é o único que está ativo que os outros estão desativos que eu vou mostrar para você depois de ir funcionando mas ele está dando aqui a resposta o que zero no nspool isso faz com o que faz com que a gente consiga ter muito menos tarefa por exemplo ele não vai executar aqui em momento algum a tarefa de spool send de email send não é nada disso eu reduzi em cada container desse aí pelo menos umas 4 ou 5 vezes que ela roda por cada 10 minutos agora imagina como eu falando a minha questão era que eu tinha 20 containers ou mais em uma máquina quanto a gente estava consumindo e atrapalhando processamentos de outras coisas que precisavam ser mais em tempo real ali ok então não está rodando nada aqui o que eu vou fazer aqui agora eu vou deixar isso aqui em atividade então vamos olhar aqui no maldick agora como a gente vai ver ele funcionando eu tenho aqui dois segmentos esse aqui onde tem todos os e-mails e esse aqui onde tem 100 deles a gente vai usar aqui para demonstração o mailhog que é aquele CMTP que acaba recebendo aqui os dados como se fosse uma caixa de entrada que recebe tudo vamos puxar aqui o mailhog de um lado e o maldick do outro e vou dar aqui um esse aqui vou dar um teste zero ou seja vou botar para disparar vou fazer isso e vou voltar para outra tela para a gente ver o processo então mandei disparar aqui e vou vir para cá aqui ele encontrou está vendo já falou que tinha 25 no nspu quer dizer a primeira rodada dele ele já encontrou e subiu uma task aí essa task enviou esse tanto que estava aqui já foi na verdade do 100 ela já rodou e já disparou então foi bem mais rápido certo isso é o que tem que acontecer a pessoa colocou o e-mail para disparar e ele já vai imediatamente enviar então ok isso aqui resolvemos conseguimos resolver você viu aqui pelo log que ele estava rodando aqui deixa eu abrir um pouquinho mais para aumentar aí ele volta a trabalhar aqui ele achou 25 nspu subiu uma task mas agora já voltou para zero não tem mais nada para trabalhar ali vamos fazer uma outra coisa agora aqui esse aqui vai ser interessante eu vou se eu subir aqui agora esse e-mail ele vai vai disparar da mesma maneira aqui para todo mundo e vai subir o número de task que está marcando no caso aqui o limite do level aqui é 3 eu vou pegar aqueles containers agora que estavam como container blind esses aqui o maltic blind o que é esse maltic blind o maltic blind no caso é um maltic que vai usar os mesmos arquivos que o maltic aquele maltic que está rodando o maltic teste leo vai usar o mesmo banco de dados porém ele não tem cron e não tem interface ou seja ele não tem uma saída para a porta 80 ele só tem ali a aplicação rodando sem tarefa cron nenhuma que eu separei ele não tem tarefa cron mas ele está usando os mesmos arquivos do outro o que vai acontecer ele está compartilhando a passes pool compartilhando a passes pool quando eu ativar ele aqui o nosso script vai ler que na passes pool desses outros containers também tem tarefas o que ele vai fazer vai rodar a tarefa para cada um deles e a gente vai ver a velocidade que esses e-mails vão chegar aqui vamos fechar aqui que a gente vai dar uma olhada deixa eu limpar aqui para a gente ver isso acontecendo você viu que foi bem rápido esses 100 e-mails mas 100 e-mails é muito pouco agora eu vou pegar então esses containers que estavam parados e vou ativá-los como disse eles compartilham o que? a raiz do Maltic os arquivos do Maltic são compartilhados com o Maltic Test só que a passes pool é compartilhada mas a pasta cron não então a pasta cron deles está como se não tivesse nada eles não vão executar nada eles podem ficar ativos porque eles nunca vão executar nenhuma tarefa de campanha nada disso só vão ficar ali para usar como uma espécie de engine a gente vai usar só o motor de envio deles só o SwiftMailer não vai usar mais nenhuma tarefa deles aqui o que eu vou fazer eu vou parar ele aqui vou dar um ctrl c aqui para ele parar e vou executar de novo executando agora ele já encontrou os outros Maltic está vendo? todos os outros 3 então ele vai faz um load aqui e vai estar vendo aqui que não existe nada no spool agora que vai ser legal porque eu vou pegar para enviar agora só aqui nesse Maltic então vou mandar disparar aqui agora vamos rodar deixa disparando e vem para cá agora olha o que vai acontecer olha já encontrou 201 300 200 no Léo 200 no outro o que ele fez? subiu uma tarefa para cada um então a gente vai ver a velocidade aqui aumentando 300 foi quando ele leu na primeira lida que os e-mails não estão lá ainda estão sendo gerados ainda mas aí ele vai começar agora a ler achou zero por enquanto porque já disparou aqueles lá já tinha lido mas agora achou no 3 também achou 700 no 1 também achou e vai começar a disparar as tarefas é que aqui está lento que está desincronizado agora começou então esse número aqui ele vai começar a subir o que a gente vai ver aqui na htop se eu puxar o python aqui está rodando o nosso script aqui no caso ele está rodando agora o que? 3 tarefas desse aqui só que não está sincronizando acho que está mais rápido do que ele está deveria aguentar aqui deixa eu dar um F5 para ver se volta aqui ele continua analisando e aqui ele está movimentando aqui a quantidade de e-mails o que está acontecendo? esse servidor é um esse servidor é outro aqui ele está começando a sincronizar a velocidade que não está em tempo real mas você começa a disparar e o que está acontecendo? todos os containers agora estão rodando alguma tarefa deixa eu entrar aqui para a gente ver nesse daqui o que está acontecendo você vai ver que aqui ele tem quantas tarefas rodando do Maltic vou rodar aqui Maltic expulsende está vendo? ele mata 3 chegou na quantidade de e-mail que estava ali ele vai matando mas vai subindo de novo a partir do momento que ele vai executando de novo e o que é interessante aqui agora lembra aquele problema que eu falei que a gente tem uma máquina às vezes a gente manevear e ele fica com recurso obsoleto agora ele vai usando o máximo da máquina porque tem muita atividade acontecendo se a gente vem por aqui a gente vai ver que ele está sempre jogando a máquina lá para cima usando o máximo que ele pode usar e aqui do outro lado sabe o que está havendo aqui gente? aí tem a ver com controle vou ajustar aqui agora que vocês vão ver o que vai acontecer ou tem muita tarefa o número de threads do Apache acaba sendo superada e ele acaba quebrando essas tarefas então você tem lembra sobre isso que tem que ter o limite? tem a ver com isso aqui também vou botar para executar de novo aqui e a gente vai acompanhando ele continua aqui contando o número de e-mails aqui já terminou vamos ver aqui ainda está gerando ainda os e-mails finalizando agora ele faz as últimas contagens dos e-mails ele passa refazendo isso aqui e assim que tiver concluído ele para com as atividades no caso aqui está sendo falta de recurso mesmo mas por outro lado se você olha mas não está funcionando está a verdade é o contrário no Mount que é original a gente não consegue explorar todos os recursos da máquina nesse caso aqui quanto mais recursos você tiver maior vai ser o desempenho eu estou dando um exemplo para você aqui por exemplo uma máquina de um core com 1GB de memória rodando 4 containers cada um deles com pelo menos 3 tarefas de acordo com o número de e-mails tanto é que o meio ROG aqui está até pesado não está conseguindo nem me retornar o que está acontecendo então resumindo agora como é que isso funciona você tem lá os containers o script vai rodando a cada 5 segundos lendo a pasta spool de cada container se tiver um arquivo ali ele vai enviar imediato então quer dizer que o nosso gap do pedido de envio até o envio de fato lá no Maltic é de 5 segundos então fazendo isso aqui ele vai em 5 segundos disparar a mensagem segunda coisa vai enviar no máximo de desempenho que ele tenha que agora acabou ele conseguiu mostrar mas coloca aí por exemplo quanto tempo a sua máquina leva para enviar 6 mil e-mails já parou para contar isso aí uma máquina desse tamanho de 1 giga de memória e um corde processador então você viu aqui que a trancos e barranca a bicha está sofrendo aqui que o processador vai lá em cima mas cumpriu a tarefa entendeu aí agora ele deve estar aqui limpando como é que fala limpando as tarefas para poder concluir deve ter dado algum problema aqui porque o servidor reiniciou aqui no meio do caminho aqui eu acho que o vídeo também cortou então deve ter dado algum pau nesses 10 e-mails vou dar uma limpeza porque assim é um projeto que é um protótipo antes de qualquer coisa devido a falar disso no início a gente está usando ele tem funcionado muito bem porque a máquina que a gente usa ela é bem maior então imagina assim quando um cliente está até retornou um erro aqui vou dar uma olhada deixa eu parar ele aqui quando um cliente por exemplo está enviando um e-mail nem todos estão enviando um e-mail no mesmo tempo só que quando ele consegue controlar ali o número de e-mails que ele vai disparar o cliente envia de imediato ele vai usar toda a máquina para disparar os e-mails dele então de acordo com o limite que ele tem então por exemplo se o cara tem um limite aí de 50 e-mails por segundo ou 100 e-mails por segundo na Amazon SS ele vai subir aí pelo menos um container original mais dois containers blind ali dois containers cegos e vai rodar umas três tarefas em cada um quatro tarefas que aí ele vai chegar o que? próximo ou até tem que controlar para ele não superar esses 100 e-mails por segundo entendeu? que é o grande problema que muita gente hoje que quer usar o Maltic com grandes aplicações sofre no limite do número de e-mails então você vai ter esses containers que eles vão ficar dormindo ali e só vão ser chamados para rodar o motor ali do SwiftMailer para disparar os e-mails entendeu? a gente está em desenvolvimento mas é um projeto assim que está bem promissor a gente gostou muito do resultado hoje é legal você ver o cliente por exemplo a máquina que a gente tinha ficava com o load assim uma máquina de oito núcleos ficava com o load de dez onze às vezes a gente caiu para seis cinco só de mudar isso aqui só de mudar isso aqui já facilitou muita coisa porque a tarefa reduziu bastante por exemplo você pega um cliente que ele tem um envio de trinta mil e-mails ele vai limitar a quantidade de tasks não vai encavalar uma crona a outra vai enviar mais rápido por quê? porque não vai haver interrupção interrupção que a pior interrupção por exemplo na cron é que se quebrar ali uma tarefa leva um minuto a cada vez que quebra para você recomeçar e pegar velocidade então imagina que se você a cada três minutos quebra fica um minuto você vai perder um quarto do tempo de envio fora que se você não fizer isso se você usar uma tarefa só seu limite de envio fica muito baixo entendeu? então é isso aí pessoal esse aqui é o Dynamic Chrome Dynamic Chrome é um projeto que a gente está desenvolvendo para poder acelerar esse processo o nosso problema ele acabou resolvendo sabe? mas a gente acredita que dá para aprimorar um pouco mais ainda para deixar um pouco mais inteligente eu acredito também que isso pode ser uma saída para quem tem por exemplo trabalha com hospedagem de Maltic ou tu precisa trabalhar com muitos Maltics no mesmo servidor ele pode gerenciar isso aqui talvez a gente pode criar uma solução para gerenciar até outras tarefas também que precisem desse tipo de ação para que elas não fiquem sendo executadas de forma sem trabalho aí criando mais processos e consumindo ali o que a gente tem de recurso espero que esse projeto inspire vocês a desenvolver estou aberto para qualquer sugestão qualquer dica que vocês possam dar a gente ainda é iniciante nisso tudo a gente ainda está aprendendo gosto muito de compartilhar informações esse ainda não é um projeto que a gente vai compartilhar com ninguém porque a gente acredita que ainda tem algo ali para ser trabalhado mas que ele sirva sim para você ter ideias em cima dele e como você consegue criar coisas semelhantes para evoluir principalmente nessas questões que é o malte que quando tem muitos recursos quando tem muitos envios ou quando precisa de reações mais imediatas por exemplo o legal é que a gente manda um e-mail lá pelo formulário é instantâneo agora a pessoa não tem que esperar mais aquela tarefa que vão usar os clientes gostam muito então sugiro para quem atende os outros pensar numa solução semelhante a essa ok? então encerro aqui deixando aqui o meu e-mail quem quiser bater um papo mandar mensagem ou qualquer coisa assim estou sempre aberto a conversas certo? então essa foi a palestra sobre o Dynamic Chrome aqui é o Laborlote me despeço de vocês continue na Malticom aproveitem as outras palestras e tenham um ótimo dia até mais e tchau Olá pessoal voltamos aqui após a palestra cheia de conteúdo do Léo agradecer ao Léo pela palestra trazer o conteúdo e ter esbravado o mundo do Maltic eu vou enquanto a gente está falando aqui deixa eu colocar o Léo aqui deixa eu ver se consigo colocar o Léo aqui opa agora eu estou vindo legal beleza obrigado Léo pela participação mais uma vez sempre atuante aí na comunidade é um prazer prazer queria muito participar assim pegou o projeto legal que a gente está trabalhando agora para mostrar para o pessoal para servir de inspiração para mostrar que assim tem muita coisa legal que está sendo feita que não é mostrada mas que a gente consegue evoluir muito ainda em uma cerveja show de bola deixa eu abrir aqui as perguntas deixa eu ver se tivemos alguma pergunta e quem tiver alguma pergunta por favor mande a pergunta aqui para a gente deixa eu ver se deixa eu colocar o link aqui das perguntas perguntas deixa eu ver se tiver alguma pergunta e quem tiver alguma pergunta está saindo seu som agora mande a pergunta aqui para a gente deixa eu ver se deixa eu colocar o link aqui das perguntas perguntas deixa eu ver se tiver alguma pergunta e quem tiver alguma pergunta tem uma pergunta aqui Léo que é eu acho que você comentou mas eu também não lembro ele perguntou em qual máquina que você rodou esse script esse aí da demonstração é um daquele digital ocean aquele pequenininho mesmo de 5 dólares que é um gíria de memória é um core de processador show de bola deixa eu abrir aqui de novo inclusive a ideia é exatamente assim com a máquina pequena você já tem resultado com a maior você acaba trabalhando com mais folga você ganha desempenho sem ter que colocar por onde todo mundo curta para poder todo mundo enviar rápido e economiza a máquina e deixa todo mundo livre para usar a computação operacional ali na interface bacana show de bola e tem uma pergunta aqui se você já tem uma previsão de quando vai disponibilizar esse script então a gente está testando agora a gente começou a ver assim quando a gente bota para rodar mesmo a gente começa a descobrir os erros as vezes acontece por exemplo quando você usa mais de um container e coloca para rodar as duas dois ele tenta pegar o mesmo arquivo e acaba um dos dois enviando ele fica rompido ali de alguma maneira no e-mail a gente está tentando achar uma solução para isso aí entendeu e achar também algumas soluções para melhorar como é que fala assim o dinamismo por exemplo as vezes você sobe um container novo aí você tem que ir lá no set cb e editar aquilo a gente está querendo criar algum outro script que já lê o nome da imagem do container que subiu e já inclui ele lá no set padrão se for um container que precisa de uma configuração personalizada você vai ter que editar mas ele já quer deixar isso já automático também quando a gente chegar nesse ponto acho que dá para ser legal é um projeto assim que a gente está gostando tanto que a ideia nem que ele seja comercial não é mais para ser um projeto assim aberto também para o pessoal contribuir acho que vale a pena show show de bola bem aqui não tem mais nenhuma pergunta Léo quero agradecer todo mundo que está assistindo agradecer você pelo seu tempo de ter construído conteúdo tão rico aí cheio de coisa técnica e avisar o pessoal que ainda tem mais duas duas palestras nessa nesse track aqui é vai começar umas 5 e umas 18 agradecer mais uma vez o Léo e ah chegou mais uma aqui ó para para otimizar o envio dos e-mails eu poderia substituir o Maltic Send por Swift Mailer poderia falar um pouco mais é é que que acontece assim no Mário o o o o o o o ele tem uma biblioteca que faz esse serviço de comunicação com a SMTP que é a biblioteca do Swift Mailer né é como se fosse um serviço que anda por baixo ali que ele comunica aquela tarefa do Maltic Mailer ela chama o Swift Mailer dentro dela só que ela faz aquele tratamento antes eu acabei falando na palestra ele verifica por isso que tem rodando é uma questão até de segurança porque às vezes você já tem rodando você não quer rodar uma por cima a máquina não está configurada para isso não foi planejada para isso daí aí quando você muda se você souber fazer essa configuração vai tudo funcionar é por isso que eu estava citando a imagem de vocês Lúvio lá da do Point porque que ela é legal porque eu já deixei isso pronto então quem quer usar esse recurso eu aconselho que comece por aí vai diga para o Doc e a amiga lá para a imagem da Point entendeu legal vai ter mais resultado e vai funcionar agora só trocar assim tem algumas coisas que você ia ajustar antes senão pode piorar show de bola isso aí Mário respondendo o Mário bacana pessoal eu caso não tenha mais nenhuma pergunta nenhuma pareça eu quero agradecer a apresentação do Léo a apresentação de todos e fiquem conectados aí que ainda tem mais duas palestras nesse track e mais outras aí em outros canais brigadão Léo valeu Léo até mais até mais tchau tchau tchau